não tem como não tu já ficou ruim de cachaça já anos nunca fiquei ruimzão ruimzão só ficou meia alegre para ali mas nunca vou meter não se espanhol mito o borges vômito tudo ontem aqui ele falou que xingou eu vi os caras comentando na minha foto que ele tava falando que é branco que no brasil quem tem a pele clara acha que não é negra não sou pardo não sou negro pode crer igual você postou uma vez lembro que você não era preto é até o que é um pessoal para chamar falando esse dia que era branco não sei o que não mas acontece isso normalmente com quem tem pele ela para ele mais clara né mano porque tipo os caras também quer diminuir de alguma forma você não é preto mas vai lá de pele clara a linha no farol para ver se você não vira neguinho na hora vira neguinho de qualquer jeito parece o bagulho que eu tava falando por esses tempo com os parceiros tá ligado tipo se você encosta passe tem o jeito de skate está pausa os tênis rasgado igual skate está calça larga pá e é preto se é pique o mendigo cruzão agora se for branco cabelinho tigelinha você já esquenta isso é o seu estilo tá ligado então vai eu lá fazer uma parada dessa aí tá ligado para ver se eu não viro neguinho na hora sim vai não falar uma vez que agora não ele tem seguidor tem dinheiro famoso é preto só é branco quando é rico é exatamente se eu for rico é neguinho não é dele se for vem para cá para o nosso bom dia em minha pica mas vocês essa frase também foi boa né preto e branco né rico mas é verdade mano é é porque tipo a gente tá falando ontem né lá só às vezes não tem muito isso né já não ou é preto é muito não lá não tem isso não tem pardo é mesmo é o mesmo pensamento que eu tenho é igual o drake o crise brau aqui ia falar que ele era branco se ele for pardo não os cara é preto mano não tem essa parada aí é só mais claro só mais só é branco quando é rico tá ligado a falar de preto mas você nem é preto para ligar só porque você tá vivendo aí tá com dinheiro com o farol o neguinho vende essa bala aí filha da p*** eu fui lá para a p*** fechou o vidro em quadro fala vai encosta no carro neguinho E aí E aí E aí E aí